Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Dr. Carlos Lima, sou médico oftalmologista. Nesse vídeo, vamos chamar a atenção para vocês sobre o dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E diabetes, saúde e pular, tem tudo a ver porque hoje, uma das principais causas de seguida em todo mundo é justamente o diabetes. Então, se você tem diabetes ou conhece alguém com diabetes, convido você a assistir esse vídeo até o final. Mas antes, curta o nosso canal, compartilhe esse conteúdo, se inscreva e clique no sininho. Fazendo isso, vocês sempre estarão atualizados a cada vídeo novo que a gente coloca no canal, como também vocês motivam o canal a continuar esse projeto e levar até vocês um conteúdo muito importante para a saúde dos seus olhos. Pacientes com diabetes possuem 40% maior probabilidade de adquirir glaucoma do que outras pessoas. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo do olho associado à pressão alta nos olhos. Hoje, o glaucoma é a principal causa de seguida irreversível em todo mundo. Sendo assim, o tratamento com colírio, laser ou cirurgia tem como objetivo prevenir a perda futura, porque o que se perdeu com glaucoma, infelizmente, não recupera mais. Pacientes com diabetes também possuem 60% maior probabilidade de adquirir catarata do que outras pessoas. A catarata é a pacificação do nosso cristalino, que é a nossa lente natural dos olhos. E essa catarata no diabetes, ele é uma catarata mais precoce, ou seja, com menos de 60 anos de idade, uma catarata mais intensa e de evolução também bem mais rápida. Não existe um tratamento clínico para catarata, apenas cirurgia. E essa cirurgia, ela consiste na retirada dessa catarata e a colocação de uma lente dentro do olho. Hoje, a catarata é a principal causa de seguida irreversível em todo mundo. Pacientes com diabetes também podem ter perda do foco da visão sem nenhum dano estrutural aparente. Isso acontece quando o açúcar, ou seja, a glicemia, ela ultrapassa de uma forma muito abrupta a catarata de 250 ou 300 miligramas por decilitro, geralmente em pacientes de 30 a 45 anos de idade. Então, são pacientes que enxergam bem e de uma hora para outra começam a ter turvações visuais e você vai fazer a avaliação de grau do paciente, surge um grau de hipermetropia do nada, de 2,5, 3, 4. O paciente que tinha um grau de hipermetropia baixo começa a ter um grau 2 vezes, 3 vezes maior. Isso acontece porque esse aumento na glicemia faz com que ocorra uma alteração no índice de refração dos meios transparentes dentro do olho. E é por esse motivo que o médico oftalmologista não faz avaliação de grau, ou seja, não troca um óculos de paciente diabético que tem um açúcar superior a 180 ou 200 miligramas por decilitro. Nesses casos que essa hipermetropia ocorreu devido a uma hiperglicemia aguda, é importante não trocar óculos e esperar algumas semanas e meses com essa glicemia mais estabilizada porque esse grau provavelmente vai voltar e pode até desaparecer com o tratamento adequado. Outra alteração frequente no paciente diabético é a diplopia horizontal, ou seja, a visão dupla onde o objeto duplicado fica um do lado do outro. Isso acontece devido a uma neuropatia diabética, ou seja, uma alteração, uma lesão nos nervos motores da face e com isso, esses nervos não mandam uma sinalização importante para os músculos que promovem a movimentação dos olhos. Esse desequilíbrio muscular promove desvios, pequenos desvios oculares e esse pequeno desvio ocular faz com que a imagem não seja fundida e por isso o paciente vê duplicado. O tratamento com endocrinologista, oftalmologista, neurologista e terapia, fisioterapias, são muito importantes nesse novo alinhamento, que demora algumas semanas ou meses para acontecer novamente. A entidade oftalmológica mais importante no diabetes é justamente a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma doença na retina. A retina é aquela membrana, aquele tecido no fundo do olho, responsável por captar a imagem que chega através dos meios transparentes do olho. Então, essa doença na retina, ela acontece devido àquele estado de hiperglicemia crônica do paciente, porque essa hiperglicemia crônica promove lesões na vascularização da retina, principalmente dos vasos de menor calibre, que são os capilares sanguíneos. Essa alteração nos capilares sanguíneos promove o extravasamento de plasma para o tecido, ou seja, a formação de exudados, que são aquelas manchas ou pontos branco-amarelados. Ocorre também a formação de microaneurismas, a formação de microtrombos, o rompimento desses capilares e, com isso, a formação de hemorragias retinianas e, até mesmo devido à quantidade de sangue, hemorragias intravitras, ou seja, sangramento dentro do olho mesmo, sem falar que a retinopatia diabética aumenta a probabilidade de descolamento da retina, como também oclusão da veia central da retina. Todas essas alterações, de acordo com a quantidade, intensidade e localização, promovem uma perda visual muito importante. E o tratamento dessas complicações, com laser, medicação intraocular, que são os antiangiogênicos, e até mesmo cirurgia de retina e vítreo, trata aquela complicação e tenta prevenir outras. Porém, dificilmente o paciente vai recuperar o que ele perdeu de visão em relação àquele estado atual que ele está apresentando no momento. Atualmente, no mundo, 400 milhões de pessoas possuem diabetes. Desse total, 93 milhões já possuem algum dano ocular direto relacionado a essa doença. Estima-se que pessoas que têm diabetes com mais de 15 anos de evolução, 2% vão se tornar cegos e 10% vão ter uma deficiência visual já importante. E pacientes com mais de 20 anos de evolução do diabetes, mais de 75% dessas pessoas terão algum nível de retinopatia diabética. Estima-se também que, de cada 3 pessoas com diabetes, uma terá retinopatia diabética em algum momento, em algum estágio dessa doença. O que acaba sendo algo bastante preocupante. Porém, estudos comprovam que o tratamento precoce, adequado, diagnóstico precoce do diabetes e o acompanhamento semestral com médico oftalmologista reduzem em 90% a probabilidade de perda de visão desses pacientes. Daí a importância do médico oftalmologista no tratamento do diabetes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Agradeço quem ficou até o final. Deixe as suas dúvidas nos comentários que, com certeza, nós iremos responder. Curta o nosso conteúdo. Compartilhe essa informação com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Se inscreva, clique no sininho e até o nosso próximo vídeo.